Aqui, ocupar o espaço da liderança, é uma preocupação, inclusive, que o nosso presidente Marcelo Ramos tem e que essas bancadas têm discutido já há algum tempo, referente à questão das energias renováveis da geração distribuída. Eu sou de uma região que tem a perspectiva de que a redenção econômica da nossa região no Nordeste hoje passa necessariamente pelo investimento, pela implantação e pelo engrandecimento cada vez maior das energias renováveis, principalmente as energias limpas, no que diz respeito à energia eólica e à energia solar. Eu tive a oportunidade de estar presidindo, inclusive, à frente das energias renováveis na Câmara dos Deputados. E esse é um tema que tem contaminado o mundo, né, haja visto a grande preocupação, inclusive, da cúpula dos países do Ocidente com relação a essa mudança liderada pelo presidente e ao embate dos Estados Unidos, da mudança da geração de energia, inclusive, como resposta às mudanças climáticas e o aumento da temperatura do mundo. E isso, essas mudanças passam necessariamente pelo fim da geração a partir de combustíveis fósseis, no caso do óleo, no caso das térmicas, inclusive a cavão. Infelizmente, esse debate, ele tomou um vulto que deixou atônica o que é, de fato, geração distribuída. E a geração distribuída, ela está vinculada diretamente ao mini e ao micro produtor. Inclusive, quando a ANEL, pela primeira vez, instituiu o que era micro e mini produtor, ela deu o limite do mini de 75 kW e do mini produtor de 1 megawatt. Diante disso, outras atividades e outras regulamentações foram surgindo e esse número chegou a 5 megas na mini produtor, o que já é um número muito grande. E o investimento hoje dá ordem de quase 12 a 15 milhões, dependendo do equipamento que se usa, para se tutelar a esse um valor de mini. Eu acho que a AGD precisa do marco regulatório. Ela precisa para ser defendida naquilo que ela lhe foi atribuída, que é a micro e a mini geração. Agora, ela não pode ser usada, em momento algum, para camuflar ou para desvirtuar qualquer possibilidade de uso por grandes grupos econômicos, por grandes redes de empresas, de tumultuar ou de dar uma aparência de legalidade a um processo que traz por si, por trás de si, uma evasão fiscal, que traz por trás de si uma mudança de rumo, de caminho, que é o mais salutar, inclusive, para a harmonia e para a sobrevivência do sistema de energia no nosso país, que é um país de dimensões continentais e que anda a passos largos para ser o maior produtor do mundo de energia limpa, de energia renovável. Nós temos uma limitação no que diz respeito à energia hidráulica. Nós já estamos praticamente saturados na capacidade de produção, de produzir novas hidrelétricas no país. E nós temos que caminhar da celeridade cada vez mais, inclusive, às energias alternativas, no caso da energia eólica e da energia solar. E precisamos ter um tratamento especial, inclusive, para a energia a partir da biomassa. Essa, sim. Inclusive, estou defendendo aqui na casa que a gente tem uma lei específica para a energia da biomassa, para a questão do biogás, que, inclusive, é uma energia salutar. E tem uma vazão no país que tem, no setor do agro, a potência que nós temos. Agora, o que nós não podemos é, em momento algum, numa disfarçatez ou numa incompreensão, ser usado numa manipulação para que grandes grupos econômicos possam usufruir de artifícios ou de vacância da lei para poder, com isso, inclusive, sabotar todo um desejo que nós temos de incentivar, inclusive, os minis e os microprodutores. que, na sua grande maioria, é o que se, no neologismo que foi criado, são os prosumidores. São aqueles que produzem e consomem a própria energia. E esses, inclusive, com o direito a fazer a sua compensação, até porque, para as próprias distribuidoras, eles ajudam no fornecimento de energia naquele horário de pico, do consumo, que é durante o dia, e, ao mesmo tempo, tem a retribuição da energia jogada em rede no horário de menor produtividade, principalmente, no caso da solar, no período da noite, que não tem geração de energia solar, até porque não tem sol à noite. Mas, é necessário compreender o esforço, o trabalho que tem sido feito pelo relator do projeto de lei 5829-2019, o deputado Lafayette Andrada, que tem se colocado plenamente à disposição desse debate e que ele possa compreender essas sutilezas, essas filigramas que possam distorcer, inclusive, um projeto tão bonito como esse que ele está relatando aqui nessa casa. Essa tem sido a preocupação do nosso presidente, deputado Marcelo Ramos, deputados que têm largo conhecimento de uma história prestada à energia brasileira, como o deputado Arnaldo Jardim, e todos os deputados que comproem a frente das energias renováveis, porque o que a gente não quer ser feito, como diz o meu amigo e colega deputado Tiririca, é de abestado desse processo. A gente tem que ter clareza. Mini e micro tem que ser mini e micro. Mini e micro tem que ter o tamanho de mini e micro, que é aquele que inicialmente, inclusive, foi colocado pela própria ANEL. E não dá espaço para que haja aí uma super potencialidade nessa geração. E, ao mesmo tempo, usufruir de uma legislação que não tem espaço para isso. Nós não queremos reserva de mercado. Geração distribuída não é para vender energia em mercado. Geração distribuída é para o próprio consumidor. É o fazendeiro, o propriedário rural que tem lá a sua propriedade e que pode, com o MEG, inclusive, ter um frigorífico dentro da sua propriedade, um agroindústria dentro da sua propriedade. É o pequeno empresário da pizzaria, da padaria, que possa ter uma placa de energia e aligerar a sua energia. Esse é o destino da geração distribuída. E não ser um concorrente que vai criar uma distorção do mercado, transferindo essa conta para quem? Para os consumidores médios, que são aqueles que não têm capacidade de gerar ou de produzir energia. Então, volto a dizer, nós precisamos votar o PL 5829.